Música É assim que faz o juvenil Jogou aonde? Jogou aonde, moleque? Música Então o Juveno aí quer saber aonde eu jogo? Meu parceiro, se eu fosse te falar todos os times que eu já joguei Esse vídeo não vai nem pro canal do Boleiro Aí eu vou ter que fazer uma parceria Com a Netflix pra fazer uma série Do Boleiro pra contar a minha história Só pra começar A Europa Já respirou aonde? A Europa nunca, né meu parceiro? E com essa passada aí você não chega O que o seu avô tem de idade eu tenho de carinho no passaporte, papai O tempo que tu tem na vida eu tenho de um minuto de silêncio, meu parceiro Quantos Réveillon você já passou em Jurerê Internacional? Quanto champanhe você já marcou na sua comanda? Com quem você já dividiu o camarote? Gatorade, meu parceiro Você quer tomar Gatorade? Você já tomou Gatorade com quem? Segura, né Jurerê? Segura, me respeita Banheira de gelo Você sabe o que é banheira de gelo? Não sabe, né? Choque na muscula, papai Choque na muscula Você não sabe Você não sabe o que é isso Já jogou com a panturra machucada? Essa panturra aqui, ó Já recebeu muito gelol Você não sabe o que é isso, né? Você não tem a base Você não tem a base, pô Meu parceiro Você já jogou na neve Você sabe o que é neve? Não sabe, né? Já assinou a súmula com nuva de lã? Já jogou com a bola laranja? Já trocou as travas da chuteira? Não, né, meu parceiro? Não, por quê? Porque você é juvenil, pô Você é juvenil Você tem muito o que aprender Meu parceiro Você já fez as três refeições no avião? Café da manhã, almoço e janta Não sabe, né, papai? Não sabe Já atravessou o oceano pra jogar futebol? Nunca, né, meu parceiro? Nunca, nunca E vou te falar mais Ô, 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 ô Digo eu Me respeita Você tem o nome no bid? Não tem Então baixa a bola aí É muito boleiro aí Querendo meter perna Querendo meter a passada Os caras não tem nem o nome no bid O dia que você tiver o nome no bid De repente eu deixo você dirigir a palavra pra mim, pô Meu parceiro Olha aqui nos meus olhos Olha aqui nesses olhos Que já enxergou toda a Europa Vou te falar uma coisa Vocês e seus parceiros aí Que ficam metendo passadinha Vocês tem que aprender A respeitar o dono da passada Entendeu? Foi mal, hein, boleiro? Não era pra ter falado assim com o tio aí Foi mal? Juvenil Quer pedalar Vai comprar uma bicicleta, pô Ah, tô cansado, boleiro Vamos, vamos Tu não queria pedalar, ô, parceiro Vamos, vamos Só falta mais 50 voltas Vamos, vamos, vamos Vamos lá, pô